Olha, a tecnologia veio para transformar a sociedade e otimizar muitas atividades. O problema é que ela também tem reflexos negativos. Aqui na região tem aumentado a procura por portarias virtuais, mas a categoria de porteiros está temerosa com risco de desemprego dos profissionais. O morador chega na residência e rapidamente a entrada é liberada. Só que, ao contrário do que você deve estar imaginando, não é o porteiro da guarita que faz o serviço, não. E sim, um operador que está a quilômetros de distância. Alô, ela pediu para o senhor aguardar o momento que ela já sai, tá? Nesta sala de monitoramento, dá para ver quem chega e quem sai dos condomínios residenciais e comerciais que possuem a portaria remota. Tecnologia essa conhecida por gerar economia. Nós conseguimos reduzir em até 50% esse custo com portaria. Você não deixa de ter o seu porteiro. Você tem o seu porteiro, só que ele não está alocado no seu condomínio, e sim remotamente. Onde os benefícios disso é que a gente tira o porteiro da zona de risco dele, traz para o ambiente controlado, climatizado, onde ele tem autonomia para tomar as melhores decisões e também evita a questão de ser coagido, de roubar os equipamentos de monitoramento. Neste condomínio na zona norte de Aracatuba, o sistema é usado há quatro meses. E desde a implantação, os moradores estão pagando 40% menos na taxa de condomínio. E todo mundo aqui está gostando disso. Mudou bastante para a gente, não só em valores, mas também em segurança, porque agora temos muito mais câmeras, né? Esse sistema foi instalado, eles se responsabilizam pela parte de dentro e externo do condomínio, né? A procura por imóveis, principalmente de aluguel, aumentou demais. Mesmo os moradores, os proprietários que estavam com casas para vender, facilitou a venda desse imóvel, valorizou demais o condomínio. Mas se por um lado o sistema pode gerar economia para os condomínios, por outro, a tecnologia pode ser sinônimo de ameaça ao emprego dos porteiros. O sindicato da categoria acredita que as portarias remotas são as responsáveis pela redução de postos de trabalho na região. E o sindicato está lutando para manter o emprego desses trabalhadores, né? E o sindicato tem cláusula na convenção, 34ª, que proíbe o monitoramento à distância. E os condomínios que vierem a praticar tal ato, o sindicato estará acionando a justiça para resguardar os trabalhadores de condomínio. Já teve trabalhadores que perderam o emprego e a gente vai estar procurando essa multa na convenção para resguardá-los. Vou ter que estar buscando outras opções no mercado de trabalho, porque as contas vão chegar e a gente tem que arcar com a nossa responsabilidade. Nós precisamos de gerar emprego, não tirar os empregos que tem. Para este especialista em segurança, o assunto é polêmico. Segundo ele, dá para usar a tecnologia sem abrir mão do trabalho humano. Eu creio que seja o sistema mais eficiente, é uma junção dos dois. Por exemplo, o sistema biométrico, aliado ao sistema eletrônico de monitoramento por câmeras e também a utilização de porteiros para justamente ter essa interação, para que os moradores tenham essa interação e até não prever, mas perceber algumas situações que poderiam pôr em risco os moradores.